E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Pesadão Gameplayz, eu voltei, depois de alguns dias meio que sem gravar, voltei, tava aqui também, já fiquei doente, a temporada acaba em dois dias, não sei o que, tá, voltei na atualização do Drone Star, que a pessoa já deve ter gravado, vai ter a nova roda da nova, e drogas que foram meio que remutiladas, personagens com nova, ai meu Deus do céu, vamos jogar umas partidas aqui pra gente, ai isso aí, para tentar ganhar, tá, peguei a Jessie, não tô com muitas esperanças de qual, eu vou ganhar porque eu sou top, né, Ai que doce, morre Nossa que besteira eu fiz agora, não, 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 não E aí, tudo bem? Tudo bem cara, o meu nome é... Tipo, e aí, tudo bem? O cara tá todo encostado, tá ligado? Vou colocar em My Little Friend. Não, 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 não. Morre. Ainda bem que tinha o meu amigo curandeiro chamado Esqueleto. Falsificado, Esqueleto Santos que toca a guitarra. A guitarra não é jogar. Quero. A torre tá atirando e levando dano. Não joga com ele. Ah, não. Ah, não dá pra ganhar nada de mim. Porque o tiro dela... Ah, não. É bom que o tiro da Jeff de perto é ruim. Recupera! Ah, não. Eiii, parece que eu vou morrer. Matei. Mas tô aqui, até mais. Tu adesçou. Ah, não! Ah, não, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, não. Meimas pela minha frente. Ah, não. Ah, não. Oh, oi. Coloca Morreu Ah, ela morreu Ah, mentira Fiquei triste agora Tava dando um segundo assim pra nós ganhar Eu morri, culpa minha Não Eu fiz besteira, eu fiz besteira, eu fiz besteira Aí, deu Tudo com uma pipeira Nossa Nossa Tudo Tudo guardado Uma peça de safado Morre Ah, meu Deus do céu Aí, eu fui um craque, não sei como Meu Deus do céu, o que eu faço? Eu vou lá, vamos, vambora Tô nem aí, só vai Se eu conseguir for pro nível 12 com ela, eu já fico feliz Um manita, um cult e um baile Eu acho que você Vamos embora Olha aquele ali É, eu tô tudo Eu vou ficar um monte de frio, eu vou ficar um monte de frio Eu vou ficar um monte de frio, eu vou ficar só aqui Muito forte etto Ouoof Juiz 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 Jei Quisi Japon Juiz Já quealen Jove Juiz Juiz Jove O que é? Oh, não! Oh, não! O que é? O que é? Boa-boa-boa-boa. Boa-boa-boa-boa-boa-boa. Muito bom. Ae! Consegui! Agora só vai jogando, tem que confiar. Ah, minha mãe tá aqui. Ninguém vai ficar infeliz, eu falei minha mãe que a Márcia apanha é mãe da criança. Não, 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 não. Um grande espalho. Coloca o carinha ali. Ei, Jesus, ai, que medito. Ai, que chato. Eu sei que tem uma hora ali pra segurar. Não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Great spot! Não, não! Não, não! Não, não! Onde eu vou colocar meu amigo? Aê! Eu quero ver! Caraca! Ah, não! O primo não se mexe mais! Ah, não! Eu vou ter parado com essa... Com essa... Meio tizão! Ter parado de se mexer! Meio tizinho! Parado de... Batalhar! Eu entendo! Eu tô tão estarrado! Olha isso! Eita! Onde eu vou colocar meu amigo? Consegui um sete troféuzinho! Vou colocar o trinqueira também de novo! Desde daí eu só vou abrir pra pegar todo um... Caraca, moleque! Quatrocentos e setenta e sete... Eita! Quatrocentos e oitenta... Dino... Pai! Onde eu vou pegar meu chão? Deus! Pio! 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 vamo uma de showdown, vamo, 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 vamo tenta caminhar, vamo tenta caminhar, vamo tenta caminhar. Conseguimos estamos com oito, tá, beleza. Se liga no meu headshot! E aí cara, tudo bem, você quer batalhar comigo mesmo? Nem velho É mil Olhe e aprenda Eu falo a falta Nossa, tô com 20 Obrigado pela cura Deixa que eu tudo disse Meu Deus, os caras Me agitou Ah, eu não sei amigo, não tô com certeza Ah, vai ficar no rapazão, né? Beleza, vou te pedir Pronto, meu amigo, chegou aí agora Como é que nós, rapazes? Ah, 27, 27 Ó, pode fazer, ó E você, cara? E você? Sorry, noob, cara Caraca Selfie time Moleque playboy Funkeiro Ah, vamos tentar Nossa Só vambora Só vambora Só vem Se a gente for rápido A gente pega uma Quantia boa de cacho Que tem ali Ih, menina Sai, cara Sai, cara Eu não te fiz nada Ah, não, cara Não O que eu fiz Eu arrisquei Se eu tivesse ficado parada Eu acho que dava certo Não, meio que Não ir pegar a caixa Que agora eu vou voltar Pra minha força normal Que é 390 E a gente E a gente Você cair Porque tava vendo Toda a câmera dela Então Respeita Nós E dessa ali Achei Atrás deles Mas pai Que eles estão No caminho No caminho Certo Mas Deus Falou Ai Meu Deus Temos 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 Socorro Eles estão Quatro Equipes Eu tô aqui Tô Criado Eu tô saindo aqui Esquecendo Gamerar pra cima Pai Gamerar pra cá Eu tô gastado Eu consegui Nossa Valeu JJ É isso aí Moleque Watch and learn Moleque É isso aí Gente Eu vou encerrar Porque eu vou fazer Parte 2 Pra o negócio Não ficar muito grande Avança Oi Na capô Tô apresentando Tchau